Bora cortar o cabelo, já estou com ele aqui molhado e ele está enorme para o dia que eu cortei, porque o primeiro vídeo do canal foi cortando o cabelo e aí para celebrar então o ano eu estou cortando o cabelo novamente, só que dessa vez eu mesma vou cortar. Então tá aí, acabei de lavar, está molhadíssimo para cortar molhado, porque todo vídeo que eu vi as pessoas estavam cortando molhado então não vou inventar de fazer seco, porque eu não sou nenhum tipo o Rodrigo Sintra ou o Cavaleiros muito famoso para poder inventar de fazer isso e achar que não vai dar cagada. Eu espero que dê certo, então simbora lá. Aí a ideia técnica que eles utilizam é para colocar o cabelo para frente, mas não é aquele de jogar o cabelo todo para frente, a gente vai dividir o cabelo em duas partes. Vai cortar, daí vai dividir aqui no meio, eu estou olhando para o espelho agora. Vai dividir aqui o cabelo no meio. Espera aí. Aí para ver se eu consigo dividir, né? Tá, aí eu dividi o meu cabelo aqui no meio, de boa, aí pentei. Aí eu vou pegar aqui minha escova que está quebrada, porque é tipo assim, ela durou um tempão, caiu no chão direto. Aí agora que eu resolvo gravar o vídeo, ela cai no chão e ela se estabaca, toda se arrebenta. Mas o importante é que está funcionando, está penteando aqui o negócio. E você divide para trás da orelha essa primeira parte. Aí vem do outro lado e faz a mesma coisa. Divide o cabelo para trás da orelha e vê se está batendo ou não está batendo. Meu Deus do céu. Começou por aí, galera. Eu estou sabendo dividir para o cabelo, como é que é que vai dar certo. Eu vou amarrar, gente. Dividir aqui, vou tentar amarrar e vou tentar ver se eu consigo dividir a outra parte nessa mesma direção aqui. Porque meu cabelo fica voltando e não obedece os comandos. Não sei, gente. Sabe como você está sentindo que parece que não veio a quantidade de cabelo certa para os dois lados? Ai, Jesus. Tá, enfim, eu vou amarrar aqui para tentar amarrar a parte de trás, porque senão eu não vou conseguir. Aí a parte de trás você vai puxar o que sobrou, só que você vai puxar para o topo da cabeça. Esse da frente também tem que amarrar para o topo. Só que eu vou amarrar primeiro de trás, porque eu não estou sabendo ter essa destreza para fazer aquilo que parecia ser muito fácil acontecer. Tipo, tô achando que é o suficiente, mas é isso. Você amarra o cabelo no topo, vem com o restante do cabelo que você separou aqui e vai também puxar o misericórdia. Gente, até o cabelo amarrado eu estou querendo prender. É amarra aqui no topo da cabeça. Amarra no topo da cabeça. Amarra, 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 amarra. Amarrou no topo da cabeça. Ui! Tenta... Aí tenta deixar reto. Enquanto isso, gente, meu cabelo tá aqui. Caindo tudo aqui. Tá? Tá correndo tudo. Beleza, prendeu, né? Aí a gente vai vir com uma outra liguinha, ou chuchinha, no meu caso é uma chuchinha. Aí eu vou e vou amarrar. Aqui tem muitos dedos pra cortar. Eu não vou cortar isso tudo, porque eu não tô ficando doida. Tipo, aqui tem o quê? Oito dedos? Não, é muitos dedos pra cortar. Só que eu também, tipo, de cortar um pouquinho demais e não dá diferença. Mas tá certo. Eu tô cortando uns quê? Gente, quase oito dedos, talvez. Acho que sim. E daí você vai e amarra também. Só que aí você tenta levantar e marcar. Tipo, marcar. Tá certo, gente. Nem sei. Ó, tenta marcar, assim, um tamanho aproximado. Bom, eu acho que é isso. Tenho uns oito dedos. Aí, agora que já tá amarrado, eu espero que dê certo, porque a amarração não ficou das boas. Você vai pegar a tesoura, mas a tesoura, que é essa tesoura própria pra cortar o cabelo, vai me salvar. Aí você dá um corte de uma vez. No meu caso aqui, eu acho que de uma vez, não vai. Vai ter que dar uma picotada aqui. Uh! Cortei, gente. Misericórdia. Ó. Aí tu vem aqui e vai acertando. Tu vem e pentia. Porque cortasse, né? Beleza, cortei. Cortei. Eu vou dar uma sacudida, dou uma coisada. Eu venho e dou uns picotes aqui na ponta. Beleza. Picotei a ponta. Agora vou para a parte aqui traseira do meu cabelo. De novo, eu tô dando... Tem que ir esfregando aqui pra conseguir cortar. Tá ferro, mano do céu. Olha o tanto de cabelo. Ô, gente. Misericórdia, só o Senhor é Deus. E vou picotando. E vou picotando. Né? Meu Deus do céu. Gente, olha aí, ó. Puts, grilão. Não sei se isso é bom. Se é ruim. Se o que que é. Mas que cortou, cortou mesmo. Já fez aqui um corte na frente. Nem sei se tá batendo. Aí tu vai puxando e vai medindo pra ver se... Sei lá, eu acho que sim. Eu vou a menina... Eu vou a menina falando assim no vídeo. Gente, parece que não vai dar certo. Mas vai dar certo. Então, eu não tô crendo que vai dar certo. Também não é. Não é possível. Se eu tiver feito certo, né? Porque... Eita, poxa. Jesus Cristo, gente. Olha isso aqui. Tipo, a parte de cima tá muito pequena. Jesus amado. Meu Deus do céu. Aí, tipo, fica com a ponta fininha. Meu Pai Celeste. Peraí que eu vou pentear aqui esse cabelo. Aí eu vou tirar agora no comprimento do cabelo. Pra dar uma amenizada nessas pontas e tal. Que já tá precisando. Só que agora eu vou... Dividir o cabelo todo no meio. Vou dividir o cabelo todo no meio. Aí você vem e amarra o cabelo. Aqui em cima, de novo, com a chuchinha. Com a liguinha. Com o que você tiver. Caso você queira fazer essa etapa de tirar essa ponta fina. Pra não ficar... Tentar ficar um corte mais reto. Aí eu amarro aqui. Com a ponta. De novo, com a chuchinha na ponta. Novamente. E leva até onde você quer cortar. Tipo, no comprimento que você quer. Acho que eu vou cortar mais ou menos esse aqui no comprimento. Eu vou cortar tanto não. Vou tirar só um pouco da ponta. E vem descendo a chuchinha até ficar na mesma altura. Aí você vai medindo aqui, ó. Aí você vai pegando e vai medindo. Até dar uma... O mesmo tamanho. Tu vem... Tu vem... Como alguém que não quer nada. E corta. Na basezinha da... Da... Chuchinha. Aí vem no outro. Na basezinha da chuchinha. E corta. Aí... Tirou no comprimento agora. Pra ficar com a base mais reta. Vixe. Tirei. Foi muito, menina. Só a ponta. Não. É. Essa ponta aqui, gente. Já fez diferença. No meu cabelo. No comprimento do meu cabelo. Mas eu acho que ele ficou retinho. E deu um movimento. Beleza. Segunda parte do corte. Agora vamos pra terceira. Que é o quê? A franja. Como se não bastasse. Eu vou pegar a franja aqui. Porque eu não quis cortar tanto em camadas. Porque eu fiquei com medo. Mas dava pra... Cortar mais. Aí eu vou pegar um pouquinho de franja aqui. Aí vem e faz... O... O triângulo. Aí a gente, tipo, vai comparando, assim, o lado que a gente pegou. Pra ver se... É. É isso. Aí a gente penteia. Pra cortar a franja. E eu não vou fazer uma franjinha curtinha. Nada disso. Porque ela já diminuiu o tamanho que tava. Porque eu joguei o cabelo pra frente. Mas eu vou torcer a franja. Fazer aquele corte bem clássico de franja torcidinho. E vou vir cortar a franja. Não vou cortar ela curta. Eu só vou diminuir um pouco mais. Pra dar um pouco mais de movimento do meu cabelo. Aí eu vou... Cortar aqui. Mais esse tanto aqui de franja. Deixa eu ver se já deu um... Hum... Eu acho que... Bom, um olhado... Ai, ai, gente. Tomara que tá andando certo. Não sei se deu. Vou saber agora. Porque eu vou fazer o quê? Vou secar o meu cabelo. Pra ver como é que tá. Qualquer coisa. Eu pego esse espaço da franja. E dou uma consertada. Mas, peraí. Tá aqui. Vou secar aqui pra gente ver o resultado. Simbora pra ver se deu certo esse negócio aqui. Às meia-noite tem que dar certo. Então, gente. Já voltei com o cabelo seco. Pra finalizar esse vídeo pra vocês. Porque depois eu tava vendo que a posição que a câmera tava não tava muito legal, né? Tipo, não tava dando pra ver muito. Eu já desliguei o ring light. Desconsidera a toalha. Que negócio tá no banheiro, né? Mas, ó. Esse foi o resultado. Eu acho que criou realmente... Uma quantidade de camadas considerável. Pra um cabelo que tava completamente reto. Eu acho que deu um... Um movimento legal na franja. Não ficou... Com franjão, né? Não ficou uma franja muito curta e tal. Se eu quiser depois, dá pra diminuir só a franja. Dá pra usar só pra um lado. Que geralmente eu uso assim. Mas dá pra usar também no meio. Acho que criou um volume, um movimento bem legal. E eu acho que eu não caguei muito. No comprimento também eu achei que ficou bacana. Não ficou muito curto. Bom, e é isso. A iluminação não tá das melhores, gente. Mas eu acho que deu certo. Acho que deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Foi um vídeo super caseiro. Eu decidi cortar e pensei por que não gravar. E tá aí. É isso aí. Então até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.